Finalmente, depois de 365 mil dias esperando, chegou o tão esperado momento de abrir a caixa com um pedaço da mansão Boleskine. E aí pessoal, Mike de novo aqui. Se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora pra me ajudar, meu canal tá ó... Ai gente, olha, finalmente chegou esse aqui. Tá meio leve, né, sei lá. Mas antes de eu abrir, dá o seu like, se inscreva no canal e acompanhe meus vídeos, né, porque, poxa, cara, complicado, hein. Tudo bem que eu apareço um robozinho falando, mas eu tento também não ser tão... Porque quem me conhece sabe que eu não sou dessa forma, né, mas eu tenho que me controlar. Mas tudo bem. Então, gente, tá aqui, chegou hoje finalmente. Eu tampei meu endereço, óbvio, né. E... Vamos abrir. O tapa tá meio leve, isso aqui tá meio leve, não. Tem quantos... Tem um quilo isso aqui. Não sei não, hein. Será que... Será que fui enganado, né? Será que isso aqui não é um torrão de areia? Um pedacinho de pedra do rio? Ou um coco? Ou um saquinho com cocô? Não sei. Vamos lá, né. Vamos abrir porque eu tô muito curioso pra esse negócio aqui. Mas antes eu vou pegar um negócio, né, porque eu fico meio assustado com essas coisas, né, porque eu sei o que aconteceu, sei da história, sei que esse lugar pegou fogo, sei que o cara que morou lá era meio sinestro, que ele fez um monte de... De coisinha lá, e... É, só pra me... Desencargo da consciência. Agora eu trouxe aqui... Vai lá, né, meu? Vai ter um negócio aí, né? Tô fora, meu, não... Não sou nenhum... Um cara que vai todo dia na igreja ou alguma coisa assim, né, então tem que ter, sei lá... Vai que isso aqui me protege, né, porque eu tenho medo dessas paradas aqui, né, meu irmão? Sabe lá... Tem que o Jesus tem poder, que sai tudo quanto é tipo de coisarada dessa caixa aqui, né, meu? Vou abrir esse negócio aqui de uma vez. E... Calma aí, eu vou mudar a câmera pra... Pra for mais fácil. Vamo lá, né? Vamo abrir esse negócio aqui de uma vez. Que legal, né, eu vou abrir esse negócio aqui de uma vez. Boa, sabe como abrir é por baixo. Parece ser mais fácil. Eita bagaça Parfait Que medo de puxar esse negócio aqui De puxar a bíblia Deixar a bíblia aqui pertinho Que tamanho Eita Pai do Senhor, Pai do Senhor Vem, protege Isso aqui mesmo Os caras enrolaram um negócio aqui pra mim Ai, que legal Isso aqui é um certificado de autenticidade Assinado Certificado de autenticidade Vamos lá Para não se colocar de volta Isso aqui eu vou perder Facinho, facinho Eu tenho TDAH Não sei nem onde eu vou guardar Esse negócio aqui Vamos nessa Vamos ver que vai ter Esse pedaço de torrão aqui Tem cheio de queimado mesmo Então gente, isso aqui Isso aqui É a parte Da Bola Skin House Olha só E me custa o olho da cara Para um pedaço de pedra Isso aqui Pedaço de pedra de areia Mas tudo bem, né Torrãozão E bagulho sinistro Sei lá, né Tô até tremendo aqui Segurando esse negócio aqui Cago de medo Essas coisas Formato meio triangular Aqui, não vendo? Deixa eu ver se é uma parte Sei lá Fachada Esperava mais Esperava que Pensei que havia um desenho Legal, assim Sei lá Uma caveirinha Mas só esse negócio aqui Mas Geralmente tem Cheiro de queimado E aí, gente Tá aí, né O vídeo Que eu prometi Recebendo essa Pedra Caríssima Que se encontra em qualquer lugar Não, mentira Que veio da casa Simplesmente do Alice Crowley Loucura isso Isso aqui Esse pedaço de pedra Já foi De Sandstone Que eles chamam Já foi uma parte Da Massambola Skinny No Lagunesse Quem já foi Dos proprietários Foram O Alice Crowley E também O Jimmy Page Do Led Zeppelin Espero que vocês tenham gostado Da surpresa Um forte abraço Para todo mundo Se não Deu joinha No vídeo Deu um joinha E me acompanhe no canal Tem mais coisa Para mostrar Mas por enquanto É esse aqui Valeu, gente Vamos lá Que eu vou agora Me Vou fazer umas orações Aqui E vou jogar Isso aqui Lá Botar Isso aqui Lá Na Na Minha garagem Deixar Esse negócio No caso Fala, gente Até a próxima Fui Tchau 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 É, sem mais.